O Sertão vai virar mar Os dois livros, O Sertão vai virar mar, de Moacir Escrier e Os Sertões, de Euclides da Cunha, na verdade, O Sertão vai virar mar é uma releitura de Os Sertões e a adaptação dos dois livros abrange o preconceito social que se manifesta através do personagem Zé, garoto humilde, retraído, que se sente envergonhado do lugar onde ele mora, de onde ele veio, Ele se sente inferior às outras crianças, na verdade E com isso gera uma curiosidade entre os outros alunos de saber o porquê daquele jeito dele, de onde ele vinha Ele é um garoto muitíssimo inteligente, daí vão fazer um trabalho, um trabalho de história e daí então é apresentado o livro Os Sertões A partir daí gera muita polêmica na cidade, Sertãozinho de Baixo, porque surge uma figura chamada Jesuíno Pregador É uma espécie de Messias comparado a Antônio Conselheiro também, onde as pessoas se agarram na tentativa de ter uma esperança de ter uma vida melhor De sair daquela extrema pobreza, Jesuíno Pregador pregava a palavra de Deus também, assim como Antônio Conselheiro Na esperança de que Deus poderia diminuir todo o sofrimento deles Em toda aquela situação de fome, de miséria, uma miséria absurda Que não dá nem para procurar um exemplo de tão miserável que eram as pessoas que viviam naquele lugar chamado Buraco E Os Sertões fala também da trágica guerra de Canulhos Que foi causada por... que não chegaram a um consenso de conversar, de saber resolver um problema Diferente do que fizeram no Jesuíno, porque foram à procura do que acontecia com ele Para ele fazer tudo aquilo, de levar multidões, de ser uma espécie de... Porque ele resolvia tudo Era como se fosse um juiz no buraco Ele quem resolvia todos os problemas Então eu queria entender o que ele já passou na vida para chegar àquele ponto E foi aí que procuraram saber o que aconteceu com ele Na verdade ele perdeu o pouco que tinha na construção da barragem, mar de dentro Tudo e inclusive o filho também, que era Zé E daí ele ficou meio assim, procurando alguma coisa para fazer, para ajudar as outras pessoas Já em Os Sertões de Euclides da Cunha, não, foi tudo resolvido na base da bala O governo mandou-se essa bala, a violência, e morreu várias pessoas E já com isso, esse texto, né, quer nos mostrar que devemos conversar primeiro Tentar resolver, chegar à conclusão, ao invés de já partir com a violência E foi exatamente essa a mensagem que Moacir quis trazer para a gente Que tudo tem outra forma de ser acabado, sem ser na guerra Espero que tenham entendido um pouco da nossa... Que podemos ter passado um pouco a explicação sobre os dois livros e obrigada Obrigada, gente Bye Boa noite, gente Eu, Brenda, Rosane e Tessila Vemos falar um pouquinho sobre o livro de Moacir Estela... 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 Oh, dama! Dentro do contexto de O Certo da Vida Amar Com isso, surge um aluno novo na escola, bem retraído Meu, não fala ruim, não Não, ela me fala assim Ele... Eu dei um endolado Meu, meu, meu Eu dei um endolado Pabai Tem que contar isso Tem que contar essa palavra Vou assim terminar o seu texto dizendo assim Priscila 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 Abertura